O Ipatinga enfrenta o patrocinense hoje às oito da noite. O confronto será um divisor de águas na campanha do Ipatinga no Campeonato Mineiro do Módulo 1, né? Com seis pontos conquistados em seis jogos. O time precisa da vitória pra escapar da ameaça de disputar o Torneio da Morte, Cruz Credo. É que é o triangulado rebaixamento. Olha lá, Moniê. Ô, Tigre, não faz comigo, não. Caso tenha este triunfo, estaria encaminhado, então, a classificação ao troféu, né? O troféu, troféu em confidência. Um é o troféu da morte, o outro é o troféu da vida. A ser disputado entre o quinto e oitavo colocados em paralelo à semifinal do estadual. Viva o Tigre!